Hoje iremos embarcar numa grande aventura de sobrevivência com o nosso bebezinho Indoraptor E no decorrer dessa história a gente acabou se deparando com uma criatura monstruosa Que estava aspreita ali das redondezas, é E tem mais, a gente encontrou um outro Indoraptor misterioso Você confere tudo isso e um pouco mais no vídeo de hoje Já joga um balde de água aí nesse like Se não for inscrito, se inscreva e bora pro vídeo Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura Dessa vez estaremos crescendo um jovenzinho Indoraptor até a sua fase adulta E a gente vai encontrar grandes desafios nessa jornada Eu espero que a gente consiga superá-los Um deles está aparecendo agora né Porque a nossa fome está baixa A gente está escutando um barulho de Ava E a gente precisa de alimento Só que a gente não consegue caçar o Ava Então a gente vai seguir em diante Porque é perda de tempo correr atrás de um Ava desse tamanhozinho Então bora continuar aqui caminhando com tudo Deixa eu olhar aqui atentamente para cima Deixa eu olhar atentamente para baixo Nenhuma criatura em que o nosso minúsculo Indoraptor bebezinho possa caçar Olha ali em cima Não é possível uma coisa dessa Vamos dar amizade Olá amigo Tudo bem? Ih, o bicho está paradinho ali Vem, tranquilo? Opa Ih, o bicho cai Não Faz um amizade Caramba, pensei que ele ia me caçar Ele está raciando para a gente Olha, ele é um Indoraptor full adulto Completamente crescido, tá vendo? Quando a gente estiver completamente crescido A gente vai ficar igualzinho Ele aí, ó Grandão Ó, estou escutando barulho de alimento Comida Ó, acho que ele está chamando a gente Será que ele tem comida? Ó, ele entrou no bote Eu acho que ele está tentando mostrar alguma coisa para a gente E ensinar para a gente também alguma coisa, né? Eu vou ir caminhando aqui do ladinho dele Mandando Vamos olhando Ou será que tem alguma criatura por aqui que ele está tentando caçar agora, né? Mas eu não sei Eu sei que eu vou seguir ele, né? Ó, ele deu um grito O bicho ligou o modo flash aqui e desapareceu Ó, acho que é comida Ó, acho que está ali na frente Estou correndo Tudo Ó, ele está dançando Opa, opa Olha, ele finalizou Caramba Alimento para a gente Caramba, muito obrigado, amigo Agora estou enchendo a minha fomezinha Tendo os alimentoszinhos Pronto Enchi a minha fome completamente Estou um pouco mais tranquilo Ainda sobrou uns pedacinhos aqui, né? Vou dar mais uma mordida aqui Pronto Acabamos com tudo Carnezinha de piscitaco Já encheu a nossa fome Estamos mais tranquilos Para continuar a jornada aqui, né? Eu vou voltar lá para a pedra Para procurar o nosso novo companheiro aí, né? Amiguinho Deve estar ali em cima da pedra, né? Olha, cadê ele? Deixa eu dar um grunhido Cadê você, amigo? Deve estar aqui atrás Vou subir até na pedra aqui Para eu ter uma visãozinha mais ampla, né? Eita O que está acontecendo aqui? Pronto Opa, opa Quase que eu caí aqui Olha que eu me lasquei aqui, né? Essa é a verdade Eita Conseguimos Pronto Subimos do topo Ó, escutei ele grunhando lá para cima Ih, será que ele está caçando ava? Alguma coisa? Eu vou dar uma olhada Ui Pronto A gente parece que tem uma puguinha pulando Ah, quase que o meu combustível acaba A gente não tem muita energia para estar correndo A gente é minúsculo Ah, eu vou ir andando devagarzinho Porque se tiver que correr A gente vai precisar de combustível E já está pela metade ali, ó É, e sem aquilo ali A gente não agiliza muita coisa, né? A gente fica bem lentinho Mas vou dar uma corridinha aqui de leve, né? Opa, opa, opa O que é isso? Nossa Ih, corre É o idome dos rex adulto Vou me enfiar aqui no buraco Porque aqui eu fico escondido Olha Ainda bem que a gente não foi avistado Fui embora Está bebendo água Ó Vou me deitar aqui para não ser avistado Caramba Pelo jeito o bicho está com sede Eu acho que eu vou até deitar aqui Ó Está indo embora Opa, opa Isso Não Não Acabaram que ele me veja Ele está olhando Ah, não Ele está utilizando o faro Ufa Caramba Eu acho que essa foi por pouca Ó Ele está paradinho aqui Foi embora Nossa Essa foi por pouca Caramba Eu pensei por um momento Que eu ia ser avistado aqui Mas ainda bem que não Ó Ele está descendo correndo Está desvindo Ih, eu acho que ele foi se encontrar Com alguma outra coisa Eu não tenho certeza, né Espera aí O nosso companheiro Caramba Eu vou me levantar aqui Porque eu estou achando Olha para esse sentimento aqui Não está muito legal não, hein Eu estou achando Que o Indominus Rex Devorou ele Porque eu tinha escutado Um grunido Que parecia ser para essa direção aqui Eu vou passear aqui por cima Vou ver se eu encontro Ele pelo menos Mas eu nem posso gritar Para ele me responder Porque se eu gritar Provavelmente O Indominus Rex Pode voltar para cá E isso não seria nada bom É Até o momento Parece que nada aqui É Eu acho que Tomara que ele tenha E ir embora daqui Porque se ele se deparou Com aquela Indominus Rex Ele virou história, hein Eu acho que É até melhor A gente estar migrando daqui Porque vocês viram Que aqui está começando A ficar agitado E perigoso, né E tem uma Indominus Rex Por aqui E eu não sei Se ela foi se encontrar Com outro Indominus Rex Porque ela desceu Correndo grunindo Numa pressa E isso preocupa Um pouco com a gente, né Então isso nos deixa Com pressa também Para sair daqui Olha, eu acho que Não foi uma boa ideia Sair de lá Sem beber água Porque Opa, opa Vocês ouviram? Eu acho que foi aqui perto Ih, eu acho que foi lá no lago Eu não sei se é uma boa ideia Ir lá verificar o que é Mas parece ser grunindo De indo rápido Mas eu vou ir lá para ver Bora correndo Com o nosso modo turbo Ligado aqui Estamos chegando Estamos perto, hein É, se eu fiz esse tacozinho Para a sua sorte Eu estou indo averiguar aqui Para ver se é o nosso companheiro É, pessoal Não estou acreditando Mas a gente está de volta Aqui no lago Eu vou aproveitar também Para beber água Eu espero que seja Muito rápido O nosso companheiro Mas se for um outro amigável Eu também Oh Aqui, aqui, aqui Olha ele Caramba Nossa Onde você estava Companheiro Você sumiu Caramba, ele está com a perna quebrada Eu não sei o que aconteceu com ele Eu acho que alguma criatura Tentou caçar ele Ou ele se enfiou Numa aventura aí Perigosa Vou beber um pouco Pronto Olha, companheiro Enquanto você estava por aí Fazendo sei lá o que Caçando Sendo caçado Apareceu um Indominus Rex Aqui E aqui É perigoso Vou dar um grito de socorro Para ele Não sai daqui Vamos embora daqui Companheiro Sai fora daqui Mas eu acho que ele não consegue andar Ah, eu acho que ele está tentando Vim para cá Para descansar um pouco Então o que eu vou fazer Eu vou ficar aqui junto com ele Descansando um pouco E depois a gente sai correndo daqui Porque aqui não é seguro Para a gente estar vivendo Aqui está muito perigoso Eu vou deitar aqui um pouquinho Vou descansar E finalmente chegou aquele grande momento Da gente estar saindo daqui É O nosso companheiro está totalmente recuperado E vamos embora Caralho Caralho Vamos ver se vai quebrar a perna Mas ainda bem que não Bora correndo com tudo Vamos explorando por aí E vamos ver que a gente consegue Estar caçando um pouco mais para frente Como eu estou aqui no meu estágio de crescimento Aí a gente consome muita comida É E daqui a pouco eu acho que eu vou começar a conseguir caçar A vida O que é isso? Caramba Ó Vai Abusa mesmo para você ver Olha Vai Brinca Brinca Para você ver Quebra outra perna Esses saltos aí são perigosos Mas pessoal Comente aí o que vocês acharam do vídeo de hoje Eu ouvi Eu ouvi Ó Tá aqui Ui Quase mordi Toma Mordi Mordi Toma Aê Caçamos Um piscitacozinho Agora a gente tem alimento Nossa primeira caçada Com o nosso índio rápido Eu venho encher minha fome aqui Um pouquinho né Eu vou ficar até um pouquinho por aqui Descansando Parece que o nosso companheiro caçou alguma coisa aqui também Ele caçou um piscitacozinho também Mas eu tenho a minha carnezinha aqui companheiro Eu já sou um grande jovenzinho Ó Já consigo caçar o meu alimento Inclusive eu perdi de vista Opa opa Deixa eu ver Acho que tinha aparecido alguma coisa aqui Olha só Olha só Deixa eu procurar Eu perdi Sim Perdi a minha caçada Opa opa Será que o nosso companheiro ali encontrou? Ah Na verdade Sobrou só Umas migalhinhas Caramba E eu nem tinha prestado atenção né A gente acabou passando por cima É companheiro Acabou a merenda Vamos embora né E pessoal A gente vai ficando por aqui A gente vê em uma próxima aventura Com o nosso bebezinho Indorápido O seu companheiro Espero que vocês tenham gostado aí E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva Ative o sincronamente Deixe seu like Compartilhe Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti